Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 291 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo aqui abrindo alas como sempre e essa semana temos uma edição super especial um convidado aqui que já está virando da casa e vai poder analisar melhor a transição de Alexandro Pereira ou Poitain do Glory do Kickboxing do Striking para o maior evento de MMA do mundo finalmente fechou ele já vai estrear no UFC 268 um grande palco no Madison Square Garden e para isso temos esse grande convidado que ainda não vamos revelar não né Carrano vamos deixar um suspense como se o pessoal não tivesse lido ali no título do podcast tudo bem Carrano como é que foi esse fim de semana de relaxamento você que viajou né e eu fiquei sozinho trabalhando aqui que nem uma mula pois é Renato é uma vez a cada a cada lua cheia a gente tem que dar uma uma descansada esse final de semana realmente foi da série né vamos fazer um pouco de nada e foi bacana deu para recarregar bastante as energias voltar com força total para essa edição do podcast e é claro né essa essa estratégia aí de não revelar o convidado ela conta muito que a audiência do sexto round ela é tão apaixonada que ela clica nos vídeos e nos podcasts e dá os plays lá nos seus agregadores antes mesmo de ler né não precisa nem ler porque já sabe que vai acompanhar então vamos torcer para o pessoal estar nessa porque aí a gente criou esse suspense aí com sucesso é não foi muito inteligente a estratégia eu tenho que falar aqui com ele né o Vitor Miranda Vitai que foi multicampeão de kickboxing craque da trocação lutou no UFC é comentarista do UFC Brasil hoje em dia tem academia é um é um homem com múltiplos talentos e está aqui sendo mais uma vez gentil em ceder seu tempo para analisar a chegada de um craque né Vitai fala galera bom bom estar aqui com vocês de novo e ainda mais falando agora um pouco mais da minha especialidade que é o kickboxing a luta em pé e vai ser bem legal fazer esse podcast com vocês Vitor para o pessoal que só acompanha MMA porque aqui o nosso público ele é bem bem nicho né fala um pouco sobre a sua história no kickboxing o seu currículo desde quantos anos você treina as principais competições fala um pouco sobre essa trajetória eu tenho eu comecei a minha arte marcial a minha estrada na arte marcial no Muay Thai aliás kickboxing entre aspas Muay Thai né a gente não falava kickboxing porque tinha ajoelhada tinha cotovelada mas não é com certeza não é o Muay Thai tradicional então vamos lá o kickboxing holandês assim dentro do strike né eu fui considerado por cinco anos o melhor peso pesado em atividade no Brasil na modalidade de kickboxing lutando grandes eventos internacionais eu lutei cheguei a lutar o K1 o K1 Japão em 2003 quando ainda nem tinha cara de lutador fiz uma luta de abertura do torneio principal que aí tinha os oito melhores do mundo e ali já abriu virou parte do meu sonho do meu objetivo fazer parte daquele evento então eu trabalhei só para isso para fazer parte do K1 que na época era o maior evento de de luta em pé do mundo né foi assim que eu construí minha carreira só que em 2007 quando eu já tinha vencido o K1 Turquia entre os melhores da Europa para me classificar para esse torneio maior no K1 no Japão o Japão fechou as portas o K1 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 Japão o torneio maior no K1 se refere é o K1 World GP né isso exato e aí ele faliu né o K1 né exato e hoje a gente conhece o K1 como regra de kickboxing da modalidade kickboxing mas não ele era um evento grandioso assim como o Pride era no Japão era o Glory hoje é só que maior que o Glory ainda o Glory tá mais sediado na Europa ali em eventos em shows um pouco mais enxutos e o Japão era espetáculo igual fazer um card junto com o Pride né inclusive é igual o Pride que era dentro de estádios o K1 também acontecia e aí então que eu fui para o MMA isso era 2007 eu já tinha 28 para 29 anos então a minha estrada no MMA começou tarde para caramba e eu demorei mais 7 anos para chegar no UFC e depois que o objetivo maior que era o K1 faliu eu mirei no objetivo maior que era o UFC e aí fui batalhando até conseguir chegar o Victor de novo para o pessoal que só acompanha o MMA você disse né as forças mudaram o K1 do Japão não é o maior evento faliu virou o Glory que é um evento baseado na Europa não sei se ele tem a mesma força de hoje quem é o Alexandre Pereira o Poitain no meio do kickboxing eu já fiz um vídeo aqui no canal citando que ele é um dos maiores strikers que o Brasil já produziu em todos os tempos botando ele 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 ali na mesma prateleira de do Francisco do Francisco Filho do 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 até do Edgar Jofre do Popó né pessoal da trocação ele é um talvez um melhor um dos melhores que a gente já tenha produzido eu tô sendo exagerado para quem conhece tão bem os meios do kickboxing os eventos e tal o Alexandre Pereira no kickboxing ele é tudo isso mesmo? Sem dúvida, cara, ele, o Boatan é um dos, também ele, porque assim, se ele fosse, se a carreira dele tivesse sido feita no K1, como foi desses caras, Peter Artes, Badahari, ele também seria uma lenda hoje, então, na verdade, por números, ele é o cara aqui no Brasil, porque a gente não tem noção, mas o kickboxing internacional, europeu, principalmente, é muito competitivo, é muito duro, e ele meteu uma porrada em todo mundo lá fora, então, realmente, ele é tudo isso e mais um pouco que a galera que não conhece vai começar a conhecer agora. É, ele é duplo campeão do Glory, né, campeão até peso médio, meio pesado, perdeu o cinturão meio pesado, uma luta, não sei se você assistiu no sábado, mas uma luta bem, bem parelha também, contra o cara que é top 5. Ele é russetinhoso, é. Pô, top 5 peso por peso, aí teve um ponto deduzido, foi uma luta igual, né, decisão majoritária, e agora tá chegando pro UFC com a banca de ser, né, talvez a maior conversão do striking pro, não sei se o Gokansaki superaria ele, mas o Gokansaki também não foi um campeão incontestável como o Poatan é, né, mas uma dessas grandes conversões, assim, a gente pode botar no patamar, de repente, do Rodolfo Vieira, pro jiu-jitsu, pro MMA, esse nível de cara, ou tô enganado? Não, exatamente, é esse nível sim, é um astro, um cara acima, muito acima da média, de uma modalidade especialista, uma modalidade que vai pro MMA, assim como esses grandes campeões de jiu-jitsu foram pro MMA, assim como o Gokansaki, com certeza, também é uma, a gente pode medir essa mesma proporção. Então, Vitor, mas essa conversão, ela não é garantida pra ninguém, né, o pessoal tá fazendo a matemática já, que se ele ganhou do Adesanya, o Adesanya é campeão, ele vai ser campeão, como se isso fosse uma segurança. Mas, por exemplo, o Peter Arte fez 3 lutas no MMA, perdeu 2, o Semishield teve uma carreira grande no MMA, e assim, teve mais vitórias do que derrotas, né, a Torre é um karateka de 2 metros e 10 de altura holandês, 26 vitórias e 14 derrotas no MMA, mas ele não foi um campeão, nem contestável, nem nada, até porque, como ele tinha 3 metros de perna, entrar num double leg ali, era uma facilidade, né, lembro de lutas dele contra a Grapplers, como o Minotauro, Josh Barnett, o próprio Fedor, o pessoal conseguia botar ele pra baixo, né, e ele não pegou tão bem a luta agarrada, assim, o próprio Gokansá, que não se deu muito bem no UFC, tem o Alistair Overeem, que fez a carreira dele mais no MMA do que no kickboxing, e foi campeão de todos os eventos, com exceção do UFC, né, que disputou o cinturão contra o Miotic, mas perdeu. Não é uma facilidade, né, não é uma coisa garantida, é uma coisa muito individual, que também tem a ver com o estilo do jogo, né. Exato, é complicado porque é o seguinte, um ponto é garantido, é muito mais fácil o lutador da luta agarrada se adaptar melhor ao MMA, isso a gente pode provar citando vários nomes, que foram grandes campeões do jiu-jitsu, do wrestling, e depois foram campeão no MMA, agora, lutador da parte em pé se adaptar para o MMA é muito mais complicado, e o que vai diferenciar se o cara consegue se adaptar ou não, é o estilo dele da luta em pé, um exemplo, a gente pode pegar, assim, pensando rápido, o único cara que era monstro na luta em pé, que se adaptou super bem no MMA, foi o Mirko Krokop, pelo seu diferencial... É um tal de Vitor Miranda aí também, que diz que foi pica, tá? Foi bom, mas, olha, bem novo, depois eu conto a minha... Diz que virou o rio da finalização depois do Tup, que não queria mais saber de nocautear, só finalizar os outros. Tem o Adesanya também, né, o Vitor? É, exatamente, mas aí, então, aí entra, começa a entrar no estilo de jogo do atleta. A gente pode até pegar um Adesanya e comparar com o Anderson Silva, são lutadores que vieram da luta em pé, só que tem um estilo mais calmo, um estilo técnico, um estilo mais arisco, do que aqueles lutadores que são porradeiros da luta em pé. Aqueles caras que vão pra frente, que são nocauteadores na luta em pé, geralmente, e depende de uma combinação, um volume de golpe muito grande, esses geralmente não conseguem se adaptar bem no MMA. Porque tem a questão da curta distância, a questão do andar pra frente, e no MMA você não pode fazer isso. Tem a questão do estilo da guarda, uma vez que, se você é acostumado a bloquear os golpes pertinho do rosto, com uma luva grande, no MMA não dá pra fazer isso, tanto porque vaza os golpes, e também porque possibilita o adversário encurtar. Então são vários detalhezinhos que o cara faz isso por décadas, chega no MMA e não consegue se adaptar. O Gokansaki foi um exemplo. Tem uma outra coisa que foi bem interessante e que eu consegui perceber no Gokansaki. Na primeira luta que ele fez, se eu não me engano, ele nocauteou rápido. Rápido não. Sim, foi um brasileiro. É, aí na segunda, que deu três minutos no relógio, tanto no primeiro round e depois acho que no segundo, ele morreu. Três minutos cravado, que é o tempo que ele era acostumado a lutar no kickboxing. Então tem mais esse problema, que o cara é acostumado a treinar, o corpo já se adaptou, o pulmão já se adaptou pra três minutos, passou de três, o cara pede água. Então são várias coisas que é complicado a adaptação. É, essa é a diferença do Poitain pro Adesanya. O Poitain é um lutador mais nocauteador, mais visceral e mais estático. E por isso ele pode ter mais dificuldade que o Adesanya teve, por exemplo, ou não? Não tem nada a ver. Sim, pode influenciar e a gente só vai conseguir ver isso no desenrolar da carreira dele. Mas o Poitain tem um ponto muito forte que pode derrubar muita gente no MMA. E é aquela primeira, aquela joelhada dele, que é uma facilidade incrível, tanto parada como saltando, vai muito alto, muito rápido essa joelhada. E aí a gente entra naquela questão de que o cara vai querer derrubar ele, né? Pode encontrar um joelhinho no caminho. E o segundo ponto é que ele tem um cruzado de esquerda muito poderoso também. Não só forte, mas muito preciso, muito rápido. E geralmente esse cruzado vem na entrada do adversário. Então são características que vão facilitar, que vão surpreender os adversários na hora da luta de MMA. E a gente só vai saber também outra coisa que pode facilitar para o Poitain. Ele tem treinado há muito tempo com grandes lutadores de MMA, né? Ele fez parte do camping do Glover Teixeira por bastante tempo. Deve estar treinando já há um tempo jiu-jitsu, defesas de queda, para se adaptar melhor possível quando ele estrear. É, ô Vitor, eu fiz uma... Eu tenho uma entrevista antiga com você, que eu não sei se eu publiquei ou se a gente conversou em off. Então se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija. Mas eu lembro que uma vez eu conversei com você na Team Nogueira, acho que antes de você entrar no UFC, em que você estava falando exatamente isso, né? A dificuldade de um striker já consolidado. Você entrou no UFC com 35 anos, se eu não me engano. E aquele negócio, por exemplo, a Adesanya começou no MMA com 20 e poucos. Então, mais jovem, você tem às vezes como tirar alguns vícios, se readaptar. E você mais velho é difícil, né? Como você falou do Gokansaki. O cara está tão condicionado, o inconsciente dele está tão condicionado a repetir combos e lutar por três minutos, que não é do dia para a noite que você passa a lutar completamente diferente, né? E você com 35 anos estava dizendo que o mais difícil para você era a questão do cansaço. Porque a trocação é um exercício aeróbico, né? E a luta agarrada é 100% de isometria. São valências completamente diferentes. Assim, comparando de uma fórmula de brúxula, você pega o corpo de um maratonista e o corpo de um judoka, são completamente diferentes porque eles têm propósitos diferentes. Você estava dizendo que as aulas de wrestling, de jiu-jitsu, eram complicadas para você se adaptar depois dos 35 anos. Primeiro, isso é verdade? A gente falou sobre isso mesmo, eu tô maluco? E segundo, o Poitam, ele tem uma... A história dele é mais parecida com a sua, porque ele está entrando com 34 anos, né? Então, ele vai ter pouco tempo para essa adaptação. Ele vai lutar agora, no UFC 268, daqui a dois meses. Mas, literalmente, dois meses, dia 6 de novembro. Ele não terá um, dois, três, quatro, cinco anos para se adaptar à modalidade. Então, você que viveu exatamente essas dificuldades, você acha que vai ser mais ou menos parecido com ele? Olha, ele pode encontrar as mesmas dificuldades que eu encontrei. Para mim, ainda foi um pouco melhor, um pouco menos difícil, porque eu comecei o MMA com 28, entrei no UFC com 35, só que, desde os 28, eu treinava jiu-jitsu, fiz... lutei MMA também nesse período, então, fui me adaptando aos poucos. Ele já vai entrar direto na fogueira, né? Mas, o que que acontece? Como tu falou, é o jogo do estica e puxa. Na luta em pé, você só empurra. Só que empurra movimentos relaxados para frente. E no MMA, você tem que puxar, você tem que fazer isometria. Isometria, a gente faz força durante... No kickboxing, tu faz força de isometria, força isométrica durante 2, 3 segundos, e o juiz separa, que é no caso do clinch. E no MMA, não. Sei lá, 1 minuto, 2, 3, dependendo da situação. E o ponto mais crucial, que foi o que a gente conversou naquela vez que você me entrevistou, é o seguinte, um striker que tem especialidade na luta em pé, nunca fez jiu-jitsu, nunca fez wrestling, o que que o treinador vai falar pra ele? Olha, cara, tu é velho, mas não no sentido de velho, de não aguentar o tranco, mas sim de tempo pra aprender certas malícias. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos só treinar defesa. Você vai aprender a sair de baixo, você vai aprender a empurrar, você vai aprender a evitar queda. E esse é um problema muito sério num esporte de alto nível como o UFC. porque você acaba se tornando viciado em defender. Você que é um lutador agressivo, eu que sou, porra, nocauteador na luta em pé, vou pra frente o tempo todo, não paro, não dou um passo pra trás, eu tive que virar defensor. E aí mora o perigo, porque tirou toda a minha essência de agressividade, de usar o meu jogo, de usar o que eu sei fazer de melhor, pra virar um cara que fica preocupado na defesa. Tem que se movimentar, coisa que eu não fazia muito bem. Ah, foi pro chão? Não ataca, só defende, só sai. Então, fica um modo defensivo, e aí é um prato cheio pro adversário, porque o adversário vai pensar assim, pô, o cara tá preocupado com as minhas quedas, então ele só vai se defender, vai andar pra trás. Um exemplo muito clássico dessa minha dificuldade foi a minha final do tufe com o cara de sapato. Ele não me finalizou, ele é um cara monstro no jiu-jitsu e não conseguiu me finalizar, porque eu tava tão bem na defesa. Só que, o que eu fiz na luta toda? Só me defendi. Então, é muito complicado. Carrano, o Poitain, ele não é exatamente um trash talker, né? Pelo contrário, é um cara super humilde, né? E ele tem uma super carta na manga, um as na manga pra ser trash talker, né? Duas vitórias sobre o atual campeão do UFC. E você não vê ele por aí tirando onda, dizendo que fez e que aconteceu. Pelo contrário, nas entrevistas que eu vi do PVT, do Alonso com o Poitain, quando eu pergunto com o Adesane, ele fala, cara, o Adesane é sinistro, é uma luta complicadíssima, né? E ele não é esse trash talker, esse cara que fala e tal, mas é um cara daqueles que fala com as mãos, né? O ponto é que ele não vai ter tempo. Ele tem 34 anos, ele acabou de completar 34 anos, e a janela dele agora pra explodir, ela é curta, ela é talvez de 4 a 6 anos no máximo, né? Ele não vai ter uma década pra se preparar pra ration, esse tipo de coisa. O UFC, obviamente, tá preocupado no retorno comercial que ele pode dar ou não. Se o UFC identificar que ele é uma joia, de repente podem dar um certo perfil de adversário. Se não identificar que é uma joia, talvez não, né? Como é que você acha que dá pra vender aí o Poitain, fazer o uso dele comercial, se ele realmente não vai ser, tipo, o Petty Pimble, que a gente viu esse fim de semana? O cara já chegou falando uma barbaridade, já ganhou 300 mil seguidores no Instagram do dia pra noite, no carisma, né? Até porque a atuação dele não foi das melhores, quase foi nocauteado. Mas não sei se o carisma é o ponto mais forte do Poitain, que é um cara mais introvertido, mais na dele. O que você acha dele como produto comercial, de você ter que vender um cara que é um craque técnico, né? Mas não necessariamente do entretenimento. É, cara. Então, assim, o grande ponto de venda do Poitain é essa questão com o Adesanya. Isso é inegável, sabe? Assim, do ponto de vista de qualquer fã médio, enfim, até mesmo das pessoas. Claro que quem acompanha mais tem um histórico, um background, mas isso sempre chama muita atenção. Então, de alguma forma ou de outra, por mais que o cara não tenha esse perfil e não vá fazer isso, institucionalmente há de se imaginar que o UFC vá fazer, de alguma forma, sempre tentar manter essa conexão viva. Seja usando imagens, seja puxando esse assunto em entrevistas, seja colocando ele em cards onde o Adesanya esteja, por exemplo. Não agora de cara, mas assim, vamos supor, daqui ano que vem, mais para o final do ano, ele, pô, emendou duas vitórias ali, ele pode lutar no card, no mesmo card que o Adesanya, sabe? Está ali, isso vai ser perguntado. Naturalmente, é criar oportunidades e situações onde esse tema, que é o que ajuda a chamar a atenção e fazer as pessoas terem curiosidade para ver lutar, surge de forma espontânea e natural, porque também não adianta forçar muita barra, não resolve. Então, eles vão fazer isso sempre, sem sombra de dúvidas. E isso que você falou, cara, é um negócio fundamental no início e que quase ninguém se liga muito. Antigamente era o Joe Silva e hoje o Sean Shelby e o Mick Maynard, é muito importante qual percepção eles têm do atleta que está chegando. Você vê, por exemplo, o pessoal citou o exemplo do Sage Northcutt, que foi um cara que chegou no UFC com uma pecha de ser, porra, um grande talento. E ele não tinha sequer perdido ainda, porque ele foi sofrendo, depois foi sofrendo derrotas aí sucessivas, e já havia uma percepção de que o cara, o teto dele não era tão alto quanto se imaginava. E começou a mudar um pouco o aprocho da organização para com o moleque. Então, assim, isso é fundamental e acho que vai definir muito os rumos. Vale a pena prestar muita atenção nisso, que acho que talvez seja um dos... Essa importância do matchmaking, num esporte onde as lutas são casadas, talvez seja um dos assuntos que as pessoas mais negligenciem na hora de fazer qualquer tipo de análise, projeção para o futuro. E todo mundo está sujeito a isso. Dependendo dos três primeiros adversários do Poitam, pode fazer ou não a carreira dele. As pessoas precisam entender que não existe o Thanos do MMA, que vai ganhar independente de quem, ainda mais sem tanto tempo no esporte. Sim, timing é tudo, cara. E assim, isso faz quase tanta diferença quanto a própria capacidade mesmo, individual, do atleta para competir e tudo mais. Vitor, se você fosse o... Eu sei que vou te botar numa situação difícil aqui, mas é só por objetivo de análise. Se você fosse o coach do Poitam, se você estivesse trabalhando no staff dele ou ele ligasse para você e pedisse umas dicas sobre essa conversão. Não que ele precise, mas só um exercício aqui. Conhecendo o jogo dele, entendendo o que você passou e as dificuldades e o que você viu dentro da academia de MMA e o que você viveu dentro das lutas, principalmente no UFC, que é para onde ele vai. E conhecendo o jogo dele, o que você diria para ele, em termos técnicos, de adaptação, de onde ele deveria focar mais, onde ele deveria focar menos? Complexa essa pergunta, mas se eu pudesse voltar no tempo que eu comecei o MMA, eu teria feito duas coisas importantes. Na parte do jiu-jitsu, por exemplo, eu teria colocado o meu kimoninho e feito o beabá, iniciado na faixa branca ali, com faixa branca, depois azul com azul, roxo com roxo, e ia crescendo o meu desafio e aí eu me tornaria um lutador de jiu-jitsu. Não me tornaria um lutador de jiu-jitsu, mas saberia todas as nuances dessa modalidade. Porque o que aconteceu comigo? 28 anos, bora, vamos lutar MMA. E quando eu decidi lutar MMA, um mês depois eu tinha a luta de MMA para fazer. Eu comecei assim, com caras fortíssimos, duríssimos já, na luta de chão. Então, foi aquele negócio, eu me tornei viciado em defender, não tinha o que fazer, como é que eu vou atacar esses caras. Então, eu criei um costume de defender. Tem também o lance da frustração, Vitor, tipo, você é o faixa preta do kickboxing, você é o topo da academia, na trocação. Você vai para o jiu-jitsu, você é finalizado 10 vezes a cada treino. Tem um lance daquele, tipo, cria um medo na cabeça de, cara, não posso cair de jeito nenhum. Graças a Deus, eu tive essa humildade de saber que, pô, não é minha área e não tenho o que fazer, vou tomar pau aqui desses caras. Só que pode acontecer, em certo momento, você recusar o treino, falar tipo, ah, cara, não vou fazer esse treino hoje porque eu vou ficar tomando porrada, então vou fazer meu maitaizinho. E acaba que tu fica criando lacunas, ele brecha no teu jogo. Então, se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo, não para ele, porque só quem está perto dele vai poder falar isso para ele, mas para mim mesmo seria começar as modalidades que eu não conheço desde o comecinho, do beabá mesmo, para eu não criar vícios errados depois no futuro. E o mais importante, confiar no seu jogo, confiar na sua mão, no seu pé, no seu joelho, coisa que é o que a gente sabe fazer de melhor, então a gente não pode deixar de fazer. Ô, Vitor, uma dúvida que eu tenho, assim, acho que a sua experiência pessoal, ela também pode, de alguma forma, traduzir isso para a situação que vai viver agora o Poitam, já começando daqui a dois meses, né? Você, e você ainda teve um adicional, que foi a sua transição do circuito nacional, você rodou bastante, né, no circuito brasileiro, lutou mitete, nitrix, chotou, uma porrada de evento nacional. Depois teve aquele período ali de incubação, né, que foi do TUF, que é uma coisa que, por exemplo, o Poitam não vai ter, já vai direto, mas eu queria saber o seguinte, dessa, você, claro, tem a bagagem de competição em altíssimo nível no, na trocação, como no caso ali, a gente está fazendo esse paralelo com o Poitam também no Glory, seria o UFC, né, dos esportes de luta em pé hoje em dia, porém, ele estava no MMA, na experiência que já tem nas quatro lutas, lutando em circuito regional, claro, nos Estados Unidos, que também, você vai pegar um pouco mais de diversidade, provavelmente mais gente vai tentar quedar ele até, inclusive, mas, é aquilo, né, cara, agora ele vai partir para o topo da cadeia alimentar, e por mais que não vá pegar um cara ranqueado, né, de cara e tudo, ele vai pegar atletas de um nível bem mais alto. Essa transição e essa diferença é fácil traduzir por conta do seu passado na luta em pé ou tem algumas armadilhas ali também que se você não ficar esperto você acaba sendo surpreendido? Eu acho que rola uma dúvida, quando você estreia no MMA e você é bom tanto no Jiu-Jitsu ou no Maitai, no Kickboxing, e você estreia no MMA, vem aquela dúvida de que, o que eu faço agora? Eu defendo ou ataco? eu vou para frente ou espero ver o que o cara vai fazer? Porque são ferramentas diferentes ao seu dispor ali, tem muita coisa que o cara pode fazer. Quando o cara só luta Jiu-Jitsu, o cara do Jiu-Jitsu sabe o que ele pode fazer. No Maitai, Kickboxing é a mesma coisa, agora no MMA o cara pode lutar em pé, lutar no chão, pode agarrar, pode ficar na distância, então assim, eu acredito que ele vai, vai ser rápido para ele se adaptar, mas eu acredito que os primeiros momentos ele vai medir a febre, vai ver o que esses caras querem fazer comigo, será que eles querem trocar comigo primeiro ou querem ir logo para o chão? Então, vai ter uma pequena dúvida ali, mas eu acredito que pela qualidade e experiência do Poitão vai ser um breve momento de dúvida, depois eu acho que ele vai conseguir fazer o que ele faz de melhor que é derrubar as pessoas. Victor, mantendo nessa linha, dá para trocar, tipo assim, tirando o Adesanya, talvez, dá para trocar com o Poitão, imaginando assim, eu acho que todo mundo vai virar um wrestler contra ele, mas imaginando que não vire. Tem uns corajosos, um valente que fala assim, porra, esse cara é bom mesmo, vamos testar aqui com luvinha de quatro onças. Tem cara para trocar a porrada com ele, franca, encarar de peito aberto com 84 quilos no UFC ou a diferença de nível é muito grande? Quando a gente vai, fala do MMA, mesmo a trocação, ela se nivela. Mesmo o cara sendo uma lenda na luta em pé com uma luva de oito onças dentro de um ringue virado, delimitado com corda, quando entra no octógono, a trocação, por incrível que pareça, ela se nivela um pouco. Porque assim, se o cara, o adversário, fala assim, ó, eu vou só trocar contigo, fica tranquilo, não vou, juro que eu não vou tentar entrar nas pernas, juro que eu não vou tentar clinchar, só trocação. Aí sim, aí é impossível o cara ficar em pé dois minutos com o Poiton. O problema é quando o cara alterna essa trocação, mesmo que ela seja sutil. Tenta uma quedinha aqui, tenta pegar as pernas, depois sobe pro box de novo, essas fintas, e aí essa dúvida, não é uma dúvida, mas o Poiton tem que ficar ligado em todas as vertentes, não só na luta em pé. Ele não pode manter uma base alta e esperar que o cara se aproxime pra dar uma ajoelhada. Tipo, ele vai ter que se movimentar, vai ter que sentir, vai ter que dar um jabzinho aqui, um jabzinho ali. Então essa trocação acaba que ela vai se nivelando e, lógico, ele vai sempre ter a vantagem, ele vai ter sempre aquela carta na manga que só o cara de elite do kickboxing tem, que é um chute na hora certa, um jab, um direto na hora certa. Então, assim, ele sempre vai ter vantagem, mas essa vantagem não vai ser tão exacerbada como se fosse numa luta de kickboxing pura, né? Você falou, né, que ele tem que manter o jogo dele e tal. Você acha que o jogo dele é bom para o MMA, casa bem e é meio que impossível ele não ter que mudar certas coisas no jogo dele ou não. Dá para manter 100% a essência. A partir do momento que você começa a lutar MMA, a primeira coisa que tem que fazer é abrir um pouco mais a base, né? Ficar um pouco mais equilibrado. quando a gente quando a gente vê o Adesanya lutando, o próprio Nelson Silva ou até mesmo o Mirko Krokopi, o Mirko por ser canhoto, ele já tinha uma base mais aberta no kickboxing. Ele já se movimentava muito bem, até porque ele ficava preparando aquele chute desgramado dele. Só que o Poitain, se não me falha a memória, ele é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais reto na base. Então, isso é complicado porque o cara dá um tiro na perna, já consegue abraçar as duas pernas. a gente tem que tentar manter a perna um pouco mais afastada para ter essa dificuldade, ter essa distância para poder se defender dos ataques nas pernas, né? Eu acho que a princípio seria só essa base, só esse detalhezinho. O resto, o jogo dele é ótimo para o MMA. Carrano, e o lance da expectativa, né? Porque, de novo, o público brasileiro já está contando como o novo campeão dos médios. E, às vezes, pode ser uma caminhada longa com altos e baixos ou não. Pode ser que realmente ele seja um natural e nocauteie todo mundo e a movimentação encaixe e se adapte ao tamanho do octógono, aos cinco minutos, à isometria. Pode ser que a gente, que seja um caso raro, né? Mas, essa expectativa de que ele é o vingador dos brasileiros contra o Aresane e tal, ela pode ser boa de o cara chegar, eu sou o cara, entendeu? Todo mundo me respeita e os adversários vão temê-lo, certamente, ou ela pode ser negativa de, de repente, ser irreal de um cara que não tem dedicação exclusiva ao MMA em nenhum ponto da carreira. Até, eu falei na minha resenha de ontem, né? Até as lutas que ele fez, tanto no LFA quanto no Jungle Fight, foi intercalando com lutas de kickbox. Ele não parou seis meses para lutar MMA, um ano. A primeira luta com a DeSanya foi entre as lutas que ele fez no Jungle Fight. É, cara, então, assim, a expectativa realmente é o que vai fazer ele certamente crescer em popularidade, mas ao mesmo tempo também é o que pode colocar essa carga extra de pressão, né? E às vezes forçar o cara a tomar ou decisões, ou enfim, atitudes ali dentro do octógono que podem prejudicar mesmo. Eu estava ouvindo vocês falar atentamente aqui, ter esse caminho, mais ou menos o inverso do que a gente andou falando nas últimas semanas, quando a gente discutiu muito sobre os lutadores de MMA que vão no boxe. Às vezes o cara tem um baita boxe no MMA e chega num ringue de boxe, cara, é outro esporte, né? O esporte puro, para dizer assim, ele tem um nível de complexidade muito grande dentro de um espaço delimitado. A grande complexidade do MMA é justamente a alta gama de possibilidades, né? Isso é que gera uma dinâmica bem diferente. Então, assim, ele vai ter que estar muito concentrado, muito focado nessas diferenças e às vezes essa expectativa alta de ter que dar show, de ter que pô... Só que, por outro lado, aí acho que dá para fazer isso num aspecto geral, né? Mas, por outro lado, se a gente fizer uma análise do indivíduo, até pelo que você comentou também um pouco antes, o próprio Pó, até ele é um cara muito, assim, pé no chão, saca? Você vê as entrevistas dele, comentários e tudo mais, é sempre bastante centrado. Então, assim, eu não sei se do ponto de vista dele, indivíduo, isso vai ser algo que vai, enfim, entrar, né, para dentro do jogo e atrapalhar de alguma forma. mas, certamente, se não com ele, é mais provável que o público brasileiro, principalmente, tenha que passar por um processo até de educação no sentido de, pô, entender como é que funciona... Não, não estou dizendo que vá, né, mas eu digo que tem, né? Teria. O ideal seria isso porque, de fato, assim, a maior... Mesmo que ele venha a ser um fenômeno, né, cara, que faça uma exceção que, pô, em três lutas dispute o cinturão e bata o Adesanya e deixe todo mundo com o queixo caído. Cara, eu vou te dizer aqui, se ele não nocautear esse grego na estreia, já vai começar um... Sei lá, hein, não sei o quê. Estou te avisando, vai. Vai se preparando. Não duvido, não duvido mesmo, cara. Mas, assim, essa questão, mesmo se ele chegar e nocautear o grego com 30 segundos, mano, chegou, o grego tentou entrar nas pernas, joelhado voadora, blau, já era. E aí, assim, mesmo assim, há de se levar em conta que o que você viu ali é só os 30, sabe? É fruto de um... um monte de circunstâncias. Esses 30 segundos que ele deu a joelhada ali e matou o cidadão. Por outro lado, cara, é isso. Há um processo de transformação, de evolução, de adaptação que está acontecendo independentemente dele chegar lá dentro e, pô, matar o cara com 30 segundos ou ganhar numa decisão apertada. Essa é a grande... Acho que o grande X da questão seria isso. Mas, claro, né? Isso eu estou dizendo assim num campo do ideal, né? Porque isso não vai acontecer de jeito nenhum. Na verdade, vai ser isso. Ganhar um é bom, perder um... Foda-se. Eu acho que seria muito legal para o desenvolvimento dele dentro do MMA se essa luta fosse até o final e ele ganhasse bem, consciente, mas que desse para ele essa possibilidade de sentir o ofógeno, sentir a luta. Porque nocautear o cara em 30 segundos não é mais do que o que ele já sabe fazer. Mas o legal é ele tomar queda, levantar, defender, sentir a distância, ver o momento certo de atacar, de defender. Eu não lembro, mas as primeiras lutas do Adesanya no MMA foram nocaute rápido? Nada. A gente fez até um sexto round de reagem, né, o Carrano? Foi. E assim, as primeiras lutas do Adesanya foram com caras de um nível muito abaixo. Até atlético, técnico, tudo. Entendeu? Porque ele lutou em eventos pequenos da Nova Zelândia e da Austrália. Então você pega, por exemplo, o Poitam lutando no evento pequeno da Nova Zelândia, por mais que ele pegue um cara da luta agarrada, em termos atléticos, lastro de competição, é uma diferença brutal, né? Um competidor do mais alto nível com um cara ali que, né, do circuito regional. E esse aqui é o ponto. Mas o Adesanya chegou no UFC com 11 lutas no circuito regional. O Poitam está chegando no UFC com 4 lutas. Só que o Adesanya fez 4 anos só de MMA antes de chegar no UFC. O Poitam está fazendo 2 meses. Esses são os pontos. Sendo que o Adesanya também era bem mais jovem. Acho que ele tinha mais ou menos... Ele era mais jovem que você. Acho que ele passou a se dedicar no MMA com 24, 25. E o Poitam tem 34. Esses são os pontos. Porque ele não vai ter esse processo de maturação. Ele já chega no Madison Square Garden. Realmente, pensando assim do ponto de vista da carreira dele, seria melhor ele passar por essa... Assim, com todo o respeito é o Andréas Michalides. Mas seria muito melhor para ele passar por esse tipo de situação e poder sentir a água. Enfim, né? Viver essas situações que vão acontecer dentro do octógono, certamente. Contra o Andréas Michalides porque contra, porra, um top 5, entendeu? Pensa, se a primeira vez que ele for ter que levantar, fazer um all-walk dentro do octógono, seja contra um cara que está lá... Então, é legal o cara sentir isso. Eu sempre falo assim, quando o treino é duro, a luta é fácil. Vitão, agora, tipo, para botar você na fogueira mais uma vez, a primeira vez que eu te botei na fogueira, você saiu com uma elegância tremenda, adorei o... Eu daria o conselho para mim mesmo, não para ele. Pô, maravilha, eu vou usar isso para a vida, inclusive. Já deve ter. Aqui, essa aí é típica de quem já teve de responder várias dessas aí e sair pela tangente, hein, Renato? Isso aí não foi a primeira vez que ele entrou agora, não. Mas vou tentar te botar numa fogueira de novo agora. Vamos lá, todos nós vamos fazer isso, Carrano, você também não vai fugir, não. Qual é a sua previsão? Bota o seu chapéuzinho de cartomante aí, bola de cristal. O que você acha que vai dar Alex Portan Pereira nos próximos três a cinco anos no UFC? Até onde ele pode chegar? Quer que eu vou primeiro? Porque eu já me complico de uma vez. Cara, eu acho é difícil a gente falar depois que chega num certo ponto. É difícil eu ser campeão. Se você fosse fácil, eu não estaria fazendo todo esse preângulo. Eu quero dizer assim, ser campeão, não ser campeão, às vezes é uma questão muito, sabe, é muito pequena. Então, não sei se dá pra... Mas o Portan vai chegar no top cinco assim, rapidamente. Eu acho que ele vai chegar no top cinco. Rapidamente? É, tipo, mais rápido que a gente... Não, não tô dizendo ano que vem, entendeu? Não. Mas assim, se ele chegar no top cinco ali com dois anos, três anos, eu considero isso rápido. Porque é um cara com quatro lutas, teria que fazer... Vamos supor que ele exagere e faça três lutas por ano, ele chegaria no top cinco dos médios com doze lutas profissionais, três lutas profissionais. Eu acho relativamente pouco. Eu não acho que ele vai ter esse tempo, não. Uma coisa que o Vitae falou que eu concordo integralmente, dele ter uma luta, essa primeira luta ser, tipo, uma vitória boa por decisão. Seria perfeito pra ele porque também ajuda a controlar um pouco a expectativa. o pessoal que não acompanha tanto, assim, tá achando que ele vai tocar e o cara vai cair. Isso vai acontecer em todas as lutas. E se isso acontecer, se ele nocauteia o grego em cinco segundos, que nem a luta do LFA, ele bota aquele cruzado de esquerda, o cara desmorona, cara, vai ser um oba-oba. E aí a segunda luta vira uma estreia de novo, né? Não, não só isso. Não só o tempo dentro do octógono, mas vai ser um oba-oba, uma pressão, um campeão, um não sei o quê. que, assim, o problema é que o UFC pode olhar assim, ih, oba, oba, estão querendo ver ele no topo, ele tem 34 anos, é hora de eu ganhar dinheiro com ele agora. Pô, né? Vamos botar logo uma bucha de canhão. E aí o cara pode não ter tempo pra se desenvolver. E aí, pô, passa uma luta ruim dessas que, pô, alguém clincha, bota ele contra a grade, passa 15 minutos ali, ele não consegue se desvencilhar, aí é um balde de água fria, a psicologia esportiva é complicada nesse ponto, né? Às vezes o cara desanima. O Vitor pode falar melhor nesse ponto, né? Mas, enfim, pode dar muito bom, mas pode não dar bom também, né, Vitor? O que você acha? É, assim, eu não trabalho com números e hipóteses que nem vocês, jornalistas, eu trabalho com torcida. Então, a minha torcida... A minha torcida é que em dois anos ele vai ser campeão do UFC. Opa! Não, mas falando sério... Já temos a manchete pro podcast, ô Carrano. Vitor Miranda... Dois pontos. É claro, mas... Boatã campeão em dois anos ou mudo meu nome para Vanderleia. É isso, vai ser a manchete. Mas, assim, o UFC não poderia pegar um cara com 35 anos, uma lenda na modalidade dele para chegar e destruir ele em pouco tempo. Eu acho que não é essa a intenção do UFC. Então, eu acredito que ele vá... Eles vão cuidar dele. Eu não sei quem que é o empresário dele. É o Joinha. Ah, então. Joinha, pô. Super já experiente nisso. Certeza que vai ter também ali o incentivo de mostrar o caminho certo do próprio Glover, que também é um puta de um experiente já nessa estrada. Então, eu acho que eles vão cuidar dele em umas duas, três, quatro lutas. E aí, depois não tem para onde correr, né? Ele tem que encarar os melhores da divisão para poder chegar em um título. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. Eles vão cuidar bem dele no sentido de ele casar as lutas certas, os nomes certos para ele chegar no alto o mais rápido possível. E considerem que essa categoria não é a categoria mais polvoada por wrestlers, né? Ela é uma categoria que você pega... Nunca houve tantos trocadores, aliás, né? Inclusive. Pois é. Você tem o Adesan, né? Você tem o Borrachinha, que é a faixa preta do jiu-jitsu, mas ele é mais striker no MMA. O próprio Marvin Vettori, que derruba bem também, mas veio da trocação. Quem mais aí? O Sean Strickland, o Rockhold, o Ryan Hall, o Brad Tavares, o pessoal em pé, né? Realmente ele está em uma boa categoria para... Kevin Holland, vai ser... Kevin Holland... Não quer nem ver o chão. Só o Dirk Brunson. Poitain e Kevin Holland é um top 15 que, tipo, dá para esfregar. Eu acho que dá para... Mete um... Né? Mas beleza. Mas enfim. Carrano, o pessoal aqui dos nossos membros do canal mandou perguntas também, né? Para o Vital. Vou registrar aqui algumas perguntas e também alguns comentários. Começando pelo Igor Duarte. Ele é faixa marrom, nove meses aqui com a gente. Valeu, Igor. Gravem esse comentário. O ano é 2023. Poitain vende uma série de quatro vitórias seguidas, uma por finalização e vai disputar o título contra o Adesanya. Vence por nocaute no quarto round e faz história no peso médio. Pode ter um errinho ou outro aí porque minha bola de cristal estava meio arranhada. Ótimo, porque ele já assumiu toda a responsabilidade do palpite aí e fez a gente basicamente ignorar o que dissemos antes, né? E tem a ver com a margem que o Victor disse, né? Dois anos, boas vitórias no INI. Isso. Ó, tem o Wagner Silva e o Lucas do Santos, ambos wrestlers All-American faixa marrom, fazem uma pergunta bem parecida. Eu vou ler do Lucas Santos aqui, mas vale para os dois. Além dos ajustes naturais de defesa de queda, quais são os ajustes necessários da luta em pé no MMA? Tem muita gente, Victor, perguntando sobre essa diferença da trocação. A gente mencionou essa diferença, mas não falou, acho que muito nos detalhes, assim, ou pelo menos um ponto ou outro que você pudesse destacar. Tem alguns pontos. Uma que eu já comentei aqui é sobre a base, os pés muito juntos na luta em pé, porque você não precisa, o máximo que você precisa fazer é se movimentar ou fazer uma esquiva, mas você não precisa ter uma base forte, porque você vai só receber golpes ali, chute, soco. Se você tem uma base muito aberta, no kickboxing não é legal porque você não consegue defender, bloquear os chutes. Então, a base aberta expõe a coxa para tomar chute na frente, principalmente. Então, isso no MMA já tem que adaptar, abrir um pouco mais a base. Depois, você não pode ter confiança para manter a mão perto do rosto para bloquear os golpes. Com a luva de boxe você consegue fazer isso, bloquear os golpes, até porque no kickboxing você não esquiva muito porque vem chute. Então, no MMA vai ter que afastar a mão do rosto, apesar que o Poatan já faz isso muito bem. Ele trabalha com essa distância já da base, da guarda. Então, isso também é importante. Não dá para deixar a mão perto do rosto. Vitor, só um parêntese aqui, uma curiosidade. O shoulder roll do boxe, que você defendeu um lado do rosto com o ombro, ele não funciona no MMA também, por causa da área da luva, porque a luva maior ela pega no ombro e desvia. No MMA, a luva entra na têmpora e você cai. É, e entra no pior lugar que é ali atrás da orelha. Ali a gente tonteia muito mais rápido. Você usa, alguns lutadores até usam bem, mas é no instinto, depois que a primeira linha de defesa foi superada. A gente não usa na confiança que vai bloquear o golpe limpo ali, é só no momento de desespero. O resto, cara, jab, direto, cruzar, todos os golpes são muito bem-vindos no MMA. O que tem que fazer é enxugar um pouco as combinações, porque não dá para você dar três, quatro, cinco golpes num cara, ele não vai ficar parado recebendo esses golpes. ele vai ou se afastar, porque o ringue, o octógono é bem grande, ou ele vai grudar, né? E aí vai perder essa distância para continuar a combinação. Tem uma aqui, ó, de sim ou não, que é do Yannick Gudin. Ele está perguntando, e aí eu vou deixar, vou passar para vocês e vou fazer como o Renato faz, que é tirar o meu da reta, né? Pega a pergunta, joga na mão, a batata quente na mão dos outros, vocês acreditam que o UFC vai liberar uma via expressa para o Poatan chegar ao cinturão, entregando a ele apenas lutadores que favorecem seu estilo? A gente falou sobre essa possibilidade, mas não deu opinião, então agora eu já tiro o meu da reta e jogo para vocês. Não, eu acho que sim, como eu falei, eu torço muito que ele chegue a uma disputa do cinturão muito rápido, mas eu acredito também que o UFC não iria contratar ele com 35 anos, depois de ter sido uma lenda no kickboxing, chegar e botar só batata quente na mão dele para ele possivelmente se complicar e apagar o nome. Eu acredito que se o UFC contratou ele nessa altura do campeonato, é também para ganhar dinheiro com ele, é para fazer ele brilhar nessa modalidade. Eu gostaria que fosse assim, eu se eu fosse o UFC eu faria isso, até porque ele pode ser um novo ativador do mercado brasileiro, você imagina o Poatan no topo, o Charles no topo, você aquece de novo o mercado como a gente não lembra, de repente a gente não tem um campeão dos médios desde o Anderson Silva, quem sabe é o Poatan. Eu acho que a lógica é total, o lance é que o adversário da estreia não sei se indica muito isso, o Poatan vai pegar um cara com 17 lutas de MMA, um cara que é faixa preta de jiu-jitsu, e que treina jiu-jitsu desde 13 anos de idade, então não sei se o adversário da estreia está indicando que o UFC vai fazer um caminho planejado para ele, eu espero que sim, porque eu acho que é a forma mais inteligente, às vezes com 1, 2, 3 anos de MMA, porra, ele, de novo, ele tem tudo para ser um natural, porque competição, lastro, a parte mental, toda a parte da trocação, a gente está falando de um atleta do mais alto nível, para as últimas perguntas aqui, na verdade são comentários e perguntas, todo misturado, fiz um condensado aqui, vou citar alguns nomes do pessoal, porque não vai dar para ler todos, mas Matheus Camargo de Oliveira, João Ferreira, Bruno Ramos, João Gabriel Ramos Borges, Kaique Dutra, Márcio Adriano Rodrigues, entre outros, veja só, eu citei umas 36 pessoas e é entre outros, porque todos eles perguntam quando vai sair a luta entre Vitae e André, o vulgo galã de Niterói, e a outra metade, Renato, quer saber se você já está pagando seguro de vida do galã de Niterói, porque provavelmente ele vai sair de lá completamente destroçado, então fica essa aí no ar para vocês dois. Eu não, primeiro lugar, quem desafiou o Vitae foi o André, eu não tenho nada a ver com isso. Combate que pague. Segundo lugar, a CLT dele é com combate, querido, com sexto round não tem vínculo nenhum, se o Carrano apanhar do Minotauro ele está por conta própria também, eu lavo minhas mãos, em terceiro, espero que a luta saia o mais rápido possível, porque o André está muito marrento, de repente ele come uma torta de humildade do Vitão. Só que a sorte do André é que nós precisamos de bons comentaristas, narradores no combate, então eu não posso inutilizar ele, ele não pode perder essa voz preciosa, é ele e o Rodis fazemos a culpa. Bate na linha de cintura, chuta e linha de cintura, o Vitão. Não usa o rim para falar não, cara, aqui ninguém usa o rim para falar não, pode ficar tranquilo, pode fazer mijar sangue à vontade. Então beleza, se autorizar. Mudou de ideia rápido, hein? A luta vai sair, vai sair. Man, listen, I don't like maconha, guys, because it's the bad example for sport. Beleza, pessoal, vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, você esteve off esse fim de semana, mais uma viagem, mais um período de vagabundagem, você teria que cobrir o abraço da cobrinha, mas acho que você não viu nada esse fim de semana, né? Cara, não vi, assim, não, quer dizer, cara não vírgula vi, né? Ficou confuso o jeito que eu falei, né? Eu vi sim muita coisa, mas o meu abraço da cobrinha, na verdade, ele vai para algo que aconteceu um pouquinho antes do final de semana, porque eu achei mais marcante. Vai um abraço, e assim, até porque também eu gosto de diversificar, para não ficar na mesma sempre nos abraços da cobrinha. Então dessa vez, vai para uma parcela significativa da imprensa americana, que ficou completamente surpresa e abismada do Darren Till falar português. Eu falei, cara, não é possível, não tem como, sabe? Ele deu uma boa parte da entrevista dele para a luta em português, se eu não me engano, era o pessoal da Gfight que estava lá, e além da Evan também, do combate, eles fizeram uma série de perguntas consecutivas, e o Till estava respondendo em português, e depois, cara, eu fiquei acompanhando, assim, a gente segue, óbvio, muita gente no Twitter, várias reações surpresas, chocadas, com a fluência do Darren Till em português. Caramba, ele ficou cinco minutos falando em português, não sei o que e tal, eu falei, gente, você está aqui muito, você está vivendo, né? O cara, pô, quando ele lutou no Brasil, deu entrevista em português, falava, morou aqui, foi casado com uma brasileira, tem uma filha que é brasileira, pô, pelo amor de Deus, né? Também deram uma vacilada tremenda, então fica o abraço da cobrinha aí, só para não deixar passar a batida esse momento. É, e abrindo parênteses aqui, ele veio para o Brasil exatamente para melhorar na luta agarrada, né? Que a equipe dele na Inglaterra, é uma equipe mais ou menos de boxe, kickboxing, e ele veio treinar com o Marcelo Brigadeiro, no Suzu, né? Isso, ele saiu da Team Calbon lá em Lívia, tem uma história também que dá, de uma confusão na rua lá, né? pois é, mas ele vai ficar meio fugido, mas... E aí ele foi para a Astra, em Santa Catarina, treinar com o Incamburiu, né? Treinar com o Brigadeiro. O Brigadeiro veio melhorar o chão e está na hora de voltar um pouco, né? É, passar mais um tempinho aqui, o mineiro deram em Tio. Mas é isso, meu querido Vitão, um grande abraço para você, meu amigo, espero que você esteja em casa e volte mais vezes, a sua presença aqui é sempre muito querida e sempre ajuda a gente a enxergar melhor o lado técnico da coisa. Sempre, Renatão, quando eu precisar, cara, me chama, que eu estou sempre à disposição, eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo, então... Fala o negócio disso, não só. Não falo a mentira dessa ao vivo, não. Eu sempre, eu só sabia lutar, cara, agora que eu estou aprendendo a enxergar a luta de outra maneira. mas está sendo muito legal essa jornada, então me chamem cada vez mais que eu estou com vocês. Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos, também vocês podem escutar, como sempre, o podcast no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify e voltamos semana que vem. Grande abraço, tchau, tchau. E é tudo over!